Bora lá então, vamos começar a resolver integrais por substituição. Eu tenho um defeito, um imenso defeito. Eu não consigo puxar um exercício e resolver assim do nada, sem explicar, sabe? Eu fico incomodado, incomodado. Então, eu vou, indiretamente, eu vou acabar explicando para vocês como que resolve algumas coisas, tá? Vamos pegar aqui, integral de x³ mais 2, vezes 3x². Símbolo de integral é essa linhoquinha. Esse desenho significa o elemento de integração, ou a variável de integração. Eu estou integrando a variável x, certo? Ok? E a minha função é x³ mais 2, vezes 3x². Não existe, na sua tabela de integrais, nenhuma função multiplicando a outra. Não tem nada na sua tabela de integrais assim, ó. Integral de x³, vezes raiz de x. Não tem isso na sua tabela. Não existe isso. E isso aqui não é, não é a mesma coisa que integral de x³ dx, vezes integral de raiz de x dx. Não é. Não é. Você não pode. A integral de uma multiplicação não é a multiplicação das integrais. Isso que eu quero dizer para você. Não é. Se você... Eu poderia fazer um exemplo aqui, provando para você. Mas a gente vai perder tempo. Só acredita. Não é. Eu não posso fazer isso. Eu não posso integrar esse cara vezes a integral desse. Não posso. Ah, professor, mas eu quero. Então tá. Então garante seu zero na tua prova. Que não pode. Ah, professor, mas... Matemática nova que você está inventando. Que não vai funcionar. Tendo uma coisa. Você aprendeu a operar com os números. Dois, três, os números inteiros. Aí você aprende que você pode somar, juntar os números. Você aprende que você pode multiplicar. Depois você aprende distributivo. Você aprende todas essas coisas. Aprende? Aí depois você começa a aprender certas ferramentas matemáticas. A integral é uma ferramenta matemática. Agora não significa que a integral vai ter as mesmas propriedades que os numerozinhos lá. Certo? Não significa. Ela tem as suas próprias propriedades. Uma delas, que não tem, né? Eu não posso. Integral de uma multiplicação é a multiplicação das integrares. Não é. Ah, mas eu queria. Mas não é. Sinto muito. Então toda vez que tem uma multiplicação de funções, eu tenho que encontrar um método para resolver essa integral. Um método. Nesse caso, eu poderia usar a matemática básica, fazer a distributiva, e aí eu não teria mais uma multiplicação, né? Eu poderia ter só a soma das integrais. Integral de uma soma é a soma das integrais, tá? Integral disso aqui, ó. É exatamente isso aqui. Integral de uma soma é a soma das integrais. Isso sim, tá? Aí eu poderia fazer a distributiva e resolver as integrais como uma soma. Tranquilo. Tranquilo. Isso eu posso. Mas eu não vou fazer isso para poder aplicar a integral por substituição, tá? Que é o nosso objetivo. Qual é o raciocínio, a lógica que está por trás de uma integral por substituição? O raciocínio é o seguinte. Você que está no TikTok, presta atenção. Você que está no YouTube, presta atenção. Você vai pensar o seguinte. Existe algum termo que, derivando, eu caio no outro termo e este outro termo está acompanhado do DX? Vamos lá. Vou repetir. Existe algum termo que, derivando, eu caio no outro termo e o outro termo está acompanhado do DX? Vamos pensar. Se eu derivar... Quando eu falo acompanhado, é multiplicando, tá? Multiplicando o DX. Se eu derivar 3X ao quadrado, eu caio em 6 vezes X. Aqui tem 6 vezes X? Não. Agora, se eu derivar X elevado à terceira, que é X elevado à terceira, tá? Não sei se dá para enxergar direito. X elevado à terceira mais 2, entre parênteses. Se eu derivar X elevado à terceira, eu caio em 3X ao quadrado? Sim. E esse mais 2, derivada de 2, é zero. Então, derivando esse termo, X ao cubo mais 2, eu caio em 3X ao quadrado. E o 3X ao quadrado está multiplicando o DX. Show de bola. Então, este termo que eu vou derivar, eu chamo de U. U. Então, quem é U? A U é o X ao cubo mais 2. A própria palavra diz, né? É o método da substituição. Então, eu vou fazer uma substituição. Eu estou substituindo tudo isso que está dentro do parênteses por U. Concorda? Só que eu não posso deixar assim, ó. U vezes 3X ao quadrado DX. Eu não posso. Não posso. Porque é o seguinte. Ou é tudo X, ou é tudo U. Ou é tudo X, ou é tudo U. Eu não chamei X ao cubo mais 2 de U. Chamei. Você concorda se eu tenho que trocar tudo que tem X ali? Você concorda que eu vou ter que trocar isso aqui, ó? Cadê? Cadê? Deixa eu pegar a caneta laranja. Aqui, ó. Caneta laranja. Você concorda que esse 3X ao quadrado DX eu vou ter que trocar também? Vou ter que trocar também. Então, eu preciso que apareça esse 3X ao quadrado para eu trocar. Não pode ter mistura. Ou tudo U, ou tudo X. Ah, professor, eu fiz aqui o integral com U ao quadrado DX. Está errado. Está errado. Ou grava isso que eu estou te falando, porque quando a pessoa está aprendendo integral por subscripção, é um erro super comum. Ela se confunde. E aí, daqui a pouco, ela está integrando U ao cubo vezes DX. Não existe. Ou tudo U, ou tudo X. Estamos combinados? Estamos. Ou tudo U, ou tudo X. Então, eu preciso fazer aparecer aquilo. Para eu fazer aparecer aquilo, eu vou derivar o meu U com relação à variável X. Derivada de X ao cubo, 3X ao quadrado. Olha lá o 3X ao quadrado. Derivando este, eu quero 3X ao quadrado. E o DX? DX eu passo multiplicando. Então, DU é igual 3X ao quadrado DX. Relaxa, que daqui a pouco eu repasso por aqui de novo, para você entender. Então, entenda o seguinte. Eu não tinha esse 3X ao quadrado DX. Eu fiz ele aparecer. Vou colocar na mesma cor. Fiz ele aparecer. Para eu substituir. Quem é 3X ao quadrado DX? DU. DU. Opa, show de bola. Então, estou me perdendo aqui nos canetas. Então, tudo isso aqui é o meu DU. Maravilha. Maravilha. Agora, eu tenho uma nova integral. Uma integral de U DU. A minha função é U. E a variável é DU. Meu elemento de integração é DU. Qual a integral de X? X ao quadrado sobre 2. Qual a integral de U? U ao quadrado sobre 2. Eu percebo o seguinte. Eu fiz uma substituição no qual eu consigo integrar. Esse é o objetivo da integral por substituição. Eu encontro uma função, uma integral, que eu consigo integrar. Eu consigo integrar U? Sim. Qual a integral de U? U ao quadrado sobre 2. Agora, eu finalizo. Porque minha pergunta não estava com U. Estava com X. Quem é U? U é X ao cubo mais 2 sobre 2 mais C. Parabéns, você resolveu a sua primeira integral por substituição. Conseguiu entender o que eu falei aqui? O que eu fiz aqui? Conseguiu entender? Então, eu transformo em uma função mais simples que eu consegui resolver. Através de uma substituição. Só que você tem que saber quem você vai substituir. Eu não posso chegar e falar qualquer coisa e qualquer coisa eu vou substituir. Não. Você tem que saber quem você vai substituir. Então, quem eu escolho para substituir? Quem eu escolho para chamar de U? O termo que derivando eu caio em um outro termo, que vai estar multiplicando por DX. Nesse caso, o X ao cubo mais 2. Então, U é X ao cubo mais 2. Agora, eu preciso fazer aparecer todo o restante. Para eu fazer aparecer todo o restante, eu derivei o U com relação a X. Derivada de X ao cubo, 3X ao quadrado. Ali tem 3X ao quadrado DX. O DX vem multiplicando. Eu já vou salvar o tempo que você vai ficar aqui. Vou te explicar uma coisa. Opa, faltou ao quadrado. Perdão aqui. Ao quadrado aqui. Eu vou te explicar uma coisa. Que confundia muito a minha cabeça na faculdade. Nas derivadas, quando você aprende regra da cadeia, confunde. Na integral, por substituição, confunde. E é uma coisa boba. Na verdade, acho que não é boba a palavra, mas sutil. Acho que seria essa palavra. É tão sutil que o professor não fala. E por não falar, te confunde. Ou vai te causar problema lá na frente. Olha só. Eu vou ter que substituir sempre. Eu vou ter que substituir tudo que está aqui, que tem X. Sempre. Sempre. Tudo que tem X tem que ser substituído. Sempre. Então, você concorda comigo que sempre eu vou ter que substituir o meu Dzinho X aqui? O meu DX. Concorda? Sempre. Não existe possibilidade de você não substituir o meu DX. Não existe. Não existe. Tá? Ok. Se não existe possibilidade de não substituir o meu DX, se sempre eu vou substituir o meu DX, você concorda que sempre o meu DX vai estar do outro lado? Eu vou ter que sempre passar ele multiplicando pra cá? Sempre. Porque vai ser sempre alguma a derivada vezes DX. Tanto que uma pessoa pegou e colocou assim, U vezes U'. O cara pegou e colocou aí. U vezes U'. A função vezes a derivada dela. Isso que ele colocou. Então, sempre, sempre, o seu DX que está aqui embaixo vai passar multiplicando. E aí, o seu professor na faculdade, ele vai pular essa linha do meio aqui, e ele vai falar assim, ó. Derivada de U. D U. Derivada de X ao cubo. 3X ao quadrado DX. Aí ficava na minha cabeça. Mas que raio de 3X ao quadrado DX? Até ontem, a derivada de X ao cubo era 3X ao quadrado. Agora virou 3X ao quadrado DX. Não é que a derivada de X ao cubo é 3X ao quadrado DX. O que acontece aqui é que esse DX está dividindo, foi pra lá multiplicando. E isso vai acontecer sempre. Por isso, sempre, ele pula essa linha do meio. Sempre. Mas entenda, derivada de X ao cubo é 3X ao quadrado. O DX vem porque ele estava dividindo e veio multiplicando.